Então bora lá, rapaziada, que hoje vamos fazer mais um desafio incrível de Benderes E esse desafio é incrível porque precisa usar a capacidade de mentir É uma coisa que eu não tenho E é por isso que eu chamei você, Gabi Dizem que você não sabe mentir, mano Olha o nome da vaca Deixa eu ver Ah, mano, não, não Tá, galera, deixa o like, mas não precisa se ofender, não, tá, galera Esse cara aqui, ele é desse jeito, mano É mentira Hoje é dia do jogo da mentira, então isso aqui é mentira também Sai daqui, vaquinha Ah, mas não é mentira que a rapaziada tem que deixar o like, né Não, 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 é mentira Não, 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 isso aí é verdade, isso é verdade, cara Sim, rapaziada, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia Então, Gabis, a gente vai roletar três Omnitrix em um deles A gente vai ter que mentir, tá ligado? Aí você escolhe entre um, dois ou três Tipo algo assim, você vai entender, eu vou roletar primeiro, pode ser? Pode ser, então Você quer ficar qual lado? Cara, eu vou ficar desse lado que eu já tô, né Ah, demorou então, ó Vou roletar aqui os seus três Omnitrix Um deles, eu tenho que mentir, ó Roletei aqui o primeiro, roletei o segundo e roletei o terceiro Bom, você tem um Omnitrix do Albido Um Omnitrix que é muito bom e um Omnitrix que é robótico Cara, como pelas análises das suas expressões faciais eu quero do Albido Tá bom, tá bom Vai, pode roletar o seu aí, Gabis, que no caso é os meus Beleza, já vou roletar aqui então Aqui é o primeirão, o segundo e o terceiro, mano Beleza Um, ele é muito bom, muito bom mesmo e ele é preto Outro, ele, bom, tem vários e vários aliens muito diferenciados Que não são desse universo E o outro é basicamente o Omnitrix Eu vou querer o de outro universo Beleza, beleza Posso ver, posso ver? Pode me ver aqui, mano Ô, Gabis, eu acho que eu menti bem Qual é o de... Ai, eu acabei... Não, não, você não pegou um ruim Mas você pegou o Omnitrix bom, mas eu consegui mentir, você viu? É, eu vi, você conseguiu se mentir bem E eu não consegui mentir, tô triste Então vem, vem aqui, ó Toma, boa, estou aqui na área do PVP E bom, Gabis, eu vou te falar assim, ó Fala um número de 1, 1 a 5 Ah, eu quero o número 2 Então você vai lutar contra o Narutinho E aí? E você acha que eu vou fazer o mesmo com você? Eu não, eu quero ganhar Então demorou, tá valendo? Tá valendo, legal Ô, ele já tá de atômico aqui, mano Toma Nossa, o atômico é forte, hein Você é forte também, mano Eu sou forte? Narutinho é muito forte Eu vou ficar mais forte já, já Eu ainda nem ativei a minha transformação Nossa, você é muito forte, mano E você é muito rápido também Mano, ativei aqui o barinhão do Omnitrix Toma Nossa, que dano absurdo, mano Ele é forte mesmo? É muito forte, cara Nossa Mas o problema é que a minha sinusite tá atacando E eu tenho que gostar meu nariz Ai, ai, ai Eu não vou parar não Não vou parar não Beleza Toma É que quando vai ficando frio assim, Gabis A minha sinusite ataca, mano Toma Ah, cara, hein, tá frio, mano Para de meter o outro Lógico que tá, cara Quem é de São Paulo sabe Mas e aí, mano Calma aí Calma, calma, calma Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 3 barras ainda 2 barras agora Sério, mano Caraca Se eu não transformasse ia perder, mano Porque você arrancou Da outra vez eu tava com 2 Só que eu transformei e regenerei um pouco E você já arrancou 5 Boa Ai, 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 ai Galera Calma aí que minha sinusite tá atacando Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês É Onde vocês moram? Tá frio ou tá calor? Comenta aí Crazy, tá frio ou crazy tá calor? Meu Deus do céu Que negócio horrível ter sinusite E 1 ponto para o Crazy 1007, meu rei Pode roletar aí os meus Omnitrix, cara Ah, eu acho que não valeu Mas eu já vou roletar aqui os seus então Ó, já tô roletando o primeiro O segundo E também o terceiro Beleza, mano Um Omnitrix seu Ele é literalmente muito Mas muito bom Outro Omnitrix seu Ele... Sei lá Ele tem umas partinhas branca nele Ele é bom, ele é bom, ele é bom E o outro Ele é o Omnitrix que só o bom Eu vou querer o muito, muito bom O muito, muito bom? Aham Tá, vou pegar aqui, ó Primeiro Segundo E o terceiro Bom, você pegou Um Omnitrix de força alienígena Você pegou um Omnitrix ruim E o meu Omnitrix favorito Cara, eu quero... Mano, o seu favorito Tá, ufa Você perdeu do bem 10 mil Que eu menti muito bem na dele Ai, 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 ai Que eu menti muito bem na dele Eu não sabia sobre o que mentir Você pegou da mentira, mano É sério? É sério O meu é o Omnitrix? Você é o Omnitrix Então você me enganou Eu achei realmente que ia ser um Omnitrix bom, mano É o único alien bom que tem ali É o LX Mas não vale a LX Não vale a LX Mas sabe com quem eu vou? Com o Gax Toma Ah, então você vai com o Gax, é? Sim, mano Eu já sei com quem você vai Como você vai com o Gax? Tá ligado Eu vou de diamante também, mano Você que sabe Mano, diamante contra diamante? Vamos Eu ia escolher o diamante Mas eu não quis apelar Valendo Por conta dessa espadinha Ah, é O seu tem poderzinho de aranha Que miserável, mano Eu tenho poderzinho de aranha, queridão Calma Toma Eu sei jogar de escudo melhor que você, mano Ali mesmo, mano Aí lá Eu sei jogar de escudo melhor que você Eu sei jogar muito bem de escudo, Gax Muito bem Quero você Tá preso Toma Toma Quanto divina Não tô, não Olha lá, olha lá Como você joga de escudo Tá tomando a aula aí, Gax Cara, eu não sei jogar de escudo Só tomando a aula aí de escudo Ai Você tá roubando, mano Não tô, mano Toma Eu sei muito bem jogar de escudo, galera Por isso que eu não queria ir de diamante Por conta que, mano O escudo rouba É muito roubado, né? É muito roubado Mas Gabs Lou 2x0 pra mim, cara Eu acho que dessa daqui Eu vou ganhar todas aí Ah, cara De virada é mais gostoso, né? Você não vai virar Então vai ficar sempre sem estar gostoso Então roleta aí, Gabs Cara, vou roletar aqui então Já roletei o primeiro O segundo E o terceiro Beleza, beleza Olha O seu primeiro Omnitrix Ele é um Omnitrix supremo Certo Seu segundo Omnitrix É um Omnitrix Que é muito razoável, eu diria Ele não é nem bom e nem ruim Beleza E o seu outro Omnitrix Ele é péssimo Eu vou querer o Supremo Quer o Supremo? Beleza, beleza Ó, vou pegar aqui os seus Peguei um, o dois E o terceiro Tá, vamos lá então Você tem um Omnitrix Que é bom Você tem um Omnitrix Que é mais ou menos E o seu outro Omnitrix Eu diria que Ele é de herói Caralho Então eu quero O meu Omnitrix bom Tá bom Tá, dessa vez Beleza Eu acho que você pegou O melhor Omnitrix, mano E eu não pegou de mentira, velho Você não pegou o melhor Mas pegou um bom Ah, um Super É, realmente era Super Achei que você tava mentindo Você acredita? Mano, não Eu menti Eu acho que foi no Supremo Se eu não me engano Nossa, beleza Aqui tem vários e vários aliens mesmo Eu acho que eu vou de Putz, o Ratch não tem Supremo Mas eu vou de Ratch, hein, mano Cara, você vai de Ratch? Uhum Então eu vou de Bala de Canhão Ai, 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 ai Valendo? Ah, tá valendo, queridão Nossa, logo tu nada, mano Beleza Bala de Canhão, tu nada Ele é pra te combate Você toma Ele é muito rápido, né Mas você toma muito dano? Você dá dano, hein Porque eu já perdi uma hotbar aqui Tô perdendo a segunda Cara, você me tirou uma hotbar e meia Eu perdi duas já Tô perdendo a terceira Mas eu sou muito rápido, né, velho É, isso realmente faz a diferença Mas eu vou tentar fazer algo aqui Caraca, quanto de vida você já perdeu? Três hotbar, mano Eu também Eu perdi quatro Você me dá muito dano Muito dano mesmo Ai, nossa Eu tô com três hotbar só, Gavis Cara, eu tô com cinco Nossa, você tem muita hotbar então, velho Sim, calma Caraca Nossa, você tirar uma hotbar por tábua quase, mano Nossa, quanto você tá, mano, de vida? Mano, eu tô com uma hotbar Ai, ai, ai Eu tô com uma também Eu tô com uma também Nossa, eu tô Mano, uma hotbar, Gavis Uma hotbar Cara, você vai tomar cinco a zero, Gavis Desculpa Não vou Não vou tomar cinco a zero Olhei sem placar aqui, rapaziada Três pontos pro Crazy 1007 Se eu ganhar mais duas, eu venço E se pro Gavis vencer, ele precisa ganhar cinco, Gavis Tá difícil, hein? Beleza, beleza Vou começar a minha virada Começa aí, então Quero só ver, eu duvido Beleza, ó Já roletei aqui o primeiro Já roletei o segundo E já roletei o terceiro Beleza, mano Primeiramente, aqui Temos um Omnitrix ruim, é claro Temos aqui também um Omnitrix mediano E pra finalizar, um Omnitrix bom Hum, eu quero o ruim Você quer o ruim? Aham Beleza, beleza Ai, ele não mentiu nessa, tá? Vamos lá, então Ó, você tem um Omnitrix que, bom Ele é ruim Você tem outro Omnitrix que ele é razoável E você tem outro Omnitrix ruim Cara, eu quero o razoável O razoável? Tá, beleza Pelo menos eu consegui fazer você não ir com o melhor Omnitrix, cara Eu acho que eu tô mentindo bem Vou pegar aqui o meu Beleza, vai lá pegar o surco e também já vou pegar o meu O meu é o Bill? Não, ué Qual é o meu? O do meio, não é? É o da mentira? É o da mentira? Nossa... Mas desde quando isso daqui? Ele é ruim de verdade Não é não Você acha ele bom? O da Gwen é bom Nossa, eu queria saber de onde ele é bom Qual que eu peguei? Eu peguei o Omnitrix? Você pegou o Omnitrix Ah, beleza Eu queria saber Eu já tô até com... Eu vou de Blocks, mano Eu nunca joguei com o Blocks da Gwen Só que eu sempre achei o Blocks da Gwen muito bonito, cara Cara, eu não faço ideia com o que eu vou Eu vou de Gax Vai de Gax? Ah, o Gax é... Ai, Valendo, vai Ah, o Gax aqui eu vou tomar um cacete, eu acho, hein, Gavis Então, vamos lá Nossa, já tô... Não, eu vou tomar um cacete aqui desse Gax, mano Nossa, você me dá muito pouco dano, velho Eu tomo muito dano, eu já perdi duas hotbar Calma, toma Você me perdeu quantas hotbar? Eu perdi nenhuma hotbar É sério, o Gax... Eu perdi quatro coração Nossa, o Gax, ele tem a resistência muito boa, né? Mas você tá tentando pular em mim e você sabe que eu tenho regeneração, né? Ah, você tá correndo aí e você acha que eu tenho regeneração Mano, você sabe que isso dá muito... Ah, é verdade, né? Eu vou perder essa, não tem como O Gax é muito forte, velho Olha isso, não tem como Ih, já era, GG Ah, pelo menos não vai ser de zero, né, mano? Fala aí, Gavis, pelo lado positivo, né? Ah, tá ligado, né? E o Omnitrix da Goya é bom sim, você que não sabe usar Ele é muito ruim, cara O de Omnitrix da Goya é bom Ele não tem Supremo, não tem nada O único que... Ó, se bem que tem... Nossa, olha isso Esse pó selvagem aqui é ridículo, Gavis Ele é ruim, mano Ele é ruim Cara, eu acho que você tá chorando Vai, roleteu Demorou Vou roletear aqui, ó Roleteu o primeiro O segunda vez E a terceira vez Bom, você pegou um Omnitrix AU Você pegou outro Omnitrix de Omniverse E um Omnitrix ruim Eu quero de Omniverse Nossa, ainda bem que eu tô mentindo muito bem, Gavis Beleza, você pegou o pior deles Ai, meu Deus Já tô roletando aqui o seu também E vamos lá, cara Você pegou um Omnitrix Que é o deus youtubers, é claro Muito bom, muito bom mesmo Temos aqui também um Omnitrix Nossa, cabuloso Muito cabuloso E pra finalizar, um que não é desse universo Eu vou querer o que... O cabuloso O cabuloso? Aham Qual é o meu? Qual é o meu? Eu tô da mentira Beleza, beleza Caraca Vista esse pretão aqui, né? É, o seu é ele Cara, o meu tem poucos aliens Eu poderia ir de acelerado Que tem a vida bugada Mas eu não vou de acelerado É porque o acelerado Ele tem muita vida Mas ele tem pouca resistência, né? Mas eu vou, Gavis É a primeira vez que eu vou estar usando ele Nesse vídeo aqui Eu... Ah, se bem que esse daqui também é legal Nunca joguei com ele Mas eu vou de quatro braços, mano Cromático? Nossa, esse cromático é cabuloso Deixa eu ver ele de perto Pode vir aqui, ó Caraca Esse cromático é cabuloso, né, mano? Ele é muito forte também Pelo que eu tô vendo aqui Não, ele é Vai, vai, tá valendo, vai Mano, você tinha pego dois Super Omnitrix Você acredita? É, sério? Aham, ainda bem que eu menti bem Nossa, você nem dá dano, tá? Sério? Nossa! Toma Nossa, eu já perdi Eu vou... Nossa! Ah, você dá dois corações por tapa, quase Nossa! Eu vou perder já em três tapas Toma, toma Olha aqui, olha isso O cromático, Gabs Ele arrancava uma hotbar meia por tapa, mano Caraca, é sério? Do quatro braços? Aham, do quatro braços Caraca Que absurdo, mano E olha que esses quatro braços tem resistência a quatro, mano Caraca, acabei de colocar aqui o meu pontinho Cresão, você não falou que você ia ganhar de sei lá quantos a zero aqui? Mano, foi mal, velho Eu fui soberbo, mano Ah, e a virada tá vindo, né, Cresão? Não vai vir, não, ó Vamos lá, então, ó Roletei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro Vamos lá, você pegou um Omnitrix de Omniverse Um Omnitrix AU E um Omnitrix de outro universo Cara, eu quero o Omnitrix de Omniverse Nossa, você pegou o melhor Ai, meu Deus Já vou roletar o seu aqui também, cara Comecei a roletar, beleza Caraca, eu peguei uns Omnitrix aqui muito interessante, mano Ó, vamos começar que eu peguei aqui um Omnitrix muito, mas muito bom Eu peguei aqui também um Omnitrix de AU E também, pra finalizar, um original de Ben 10 De uma série de Ben 10 Eu quero o AU O AU? Beleza Você mentiu nele, né? Pode pegar o AU Não, não menti, não menti O seu AU é o que não é mentira Tá, o que não é mentira, né? Beleza Tá, eu acho que essa daqui eu ganho, né? Porque eu peguei a fusão do Omnitrix com o Bloodtrix, né? Cara, o meu é o Bloodtrix Supremo Ah, é verdade, né? Bom, mas eu posso ir com... Ah, totalizado ele... Não, eu cantei errado, né? É Evoluir Atômico X Toma Ah, então você vai de Atômico X? Eu vou, mano Já que você vai de Atômico X, eu vou de... Pegando o Moçado Supremo, valendo? Pegando o Moçado, valendo Toma Nossa, você nem tá doido com isso aí Sério? Só SpotMap Só SpotMap E esse daqui? Calma, calma Não vou te acertar, não vou te acertar Você nem consegue acertar isso aí Sério? Caraca, então vamos na porrada, então Vamos na porrada, então Toma 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 Você dá quatro coração Nossa Cara, você dá uma Hotbar praticamente Nossa E olha a velocidade desse Atômico X, mano E ele é muito rápido Olha isso Calmou, calmou Já perdeu não? Ainda Não Não, é justo Vamos ser sinceros É justo o Atômico X ganhar, né, Gabs? Não, demorou então Mais um ponto para o Crazy Mim7 E temos uma coisa interessante aqui no placar, Gabs Olha aí, ó Cara, eu vou fazer os próximos três pontos Mano, eu quero ver, eu quero ver Vou roletar aqui mais uma vez Opa, peguei um Omnitrix aqui interessante Vamos ver, vamos ver Tranquilo, tranquilo Ó, você pegou um Omnitrix de Omniverse Você pegou aqui também um Omnitrix muito ruim Muito ruim mesmo E aqui também temos um Omnitrix original A série de Ben 10 de novo Ah, e eu quero um de Omniverse Um de Omniverse, beleza Você pegou Tá, vai Nossa, beleza Vai, ó Roletei o primeiro O segundo E o terceiro Tá bom Você pegou um Omnitrix bom Você pegou um Omnitrix Que eu não gosto E você pegou Pô, um Omnitrix divertido Que é do Ben 10 clássico Eu quero que você não goste Nossa Eu menti mal, então, eu acho Cara, você pegou o Omnitrix do Malware, mano Eu menti mal, eu acho Mas tá bom do Malware Eu quero ver qual era os outros Eu peguei qual? Você pegou o único que eu deixei aí Eu só deixei um, não foi? Você mentiu, então É, eu tento mentir, né, Nené? Que safado Por que que safado? Cara, mentindo na cara dura Eu vou logo com o Goku Não quero nem saber Você vai de Goku? Nossa, pra tancar o Goku Ai, 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 ai Tá, eu acho que eu vou ter que ir de bala de canhão Ah, vamos ver, então, o que vai dar A coisa não tá valendo? Valendo, valendo Nossa, eu acho que eu vou perder, galera O Goku é o mais forte desse Omnitrix dele Ah, você vai ficar no poderzinho aí? Toma Ih, eu acho que eu ganho Por quê? Eu só perco dois corações Nem ferrando Nossa, eu acho que eu Ah, mas eu lembrei de algo Agora eu fiquei magoado Você lembrou do quê? Eu fiquei magoado Você lembrou do quê? Eu lembrei do Sayajin e Omnitrix Então, acho que você não soube de todos os detalhes Eu fiquei triste nessa, né? Eu acho que eu perco esse Goku até assim, mano Ah, cara, eu já vou me transformar aqui pra você, ó Nossa, agora já era Agora já era É, agora eu acho que não vai ter jeito não Agora é bem difícil Nem se eu combar muito Quanto de vida eu arranco seu? Cara, você me tirou uma hotbar até agora Nossa, olha isso, galera Nossa E eu acho que eu combei mais essa ainda Você acredita, Gabi? Cara, eu não sei quem combou mais ou quem combou menos Eu só sei que eu campontoei de novo Não, demorou Vai lá, vai lá, então Colocão pontuadas Ah, cala a boca, cala a boca Ó, vamos lá Roletei aqui o seu primeiro O seu segundo E o seu terceiro Tá bom Um Omnitrix seu é AU O outro Omnitrix seu é de Força Alienígena E um Omnitrix seu é do Clássico Cara, eu acho que ele é do Clássico mesmo, tá? Se eu não me engano Pode ser considerado do Clássico Deixei ele aqui Roleta aí Beleza, vou roletar aqui o seu então Beleza, tranquilo E... Nossa, mano Você só pegou Omnitrix Bom, isso que é o complicado agora, velho Boa, moleque Fala aí Você pegou um Omnitrix que você gosta muito Mas muito mesmo Você pegou um Omnitrix de Omniverse E um AU Ai, eu quero um... Ah, que difícil Eu vou no Omniverse No Omniverse? Aham Beleza, você pegou o melhor É sério? Você pegou o melhor Qual é o de Omniverse? O que tá invisível O Bill? Exato Nossa, moleque Qual era o que eu gosto muito? Era mentira Ah, é Porque é o do Albido, né? Exatamente O que você pegou Ele pode ser considerado do Clássico, né? Porque quando é do Fantasmático Cara, não sei Não sei dizer, mano Ai, ai Mas assim, Gavis Eu peguei aqui um Omnitrix Que eu acho muito cabuloso E o mais cabuloso ainda É se eu for de Goss, moçal É sério? Você vai apelar pra isso? Eu vou de quatro Eu vou comer o mesmo Eu vou comer o mesmo Gosmossauro Vai, vamos? Vamos, Crisão Vamos, tô pronto aqui Eu acho que eu perco Tá, de Gosmossauro, mano É complicado que eu tenho Uma Hotbar inteira de poder, mano Eu acho que eu perco De Gosmossauro Vamos ver Chega ali, Crisão Vai Ai, toma Nossa Nossa, eu perco uma Hotbar pro tapa Você dá dois Coração Nossa, eu não poderia ter ido Com esse daqui Era pra eu ter ido de quatro Eramossauro Opa Cara, você já tirou Três Hotbar quase Opa Não vai ter como pra mim Ah, não tinha como Eu mosquei, mano Eu fiquei com quatro Hotbar e meia ainda Nossa, se eu fosse de quatro Eramossauro Eu acho que dava pra ganhar Você acredita, Gabs? Mas eu só sei que eu pontuei Mais uma vez Demorou E agora Olha o Flamengo Eita Tá bom Rodada decisiva então, Gabs Rodada decisiva, vai Ai, 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 ai Beleza, ó Peguei o primeiro O segundo e o terceiro Vamos lá Você pegou um Omnitrix ruim Um Omnitrix de Omniverse E um AU Quero ruim Beleza, roleta aí Beleza, vou roletar aqui então Eu peguei aqui um Omnitrix, beleza Não, calma aí, vou roletar primeiro Eu roletei os três Tá, tranquilo Eu peguei um Omnitrix aqui muito bom Eu peguei um Omnitrix de AU E também eu peguei um Omnitrix Que ele é bom, vai Ele é bom Cara, eu acho que o muito bom é mentira Mas eu vou no muito bom Você vai no muito bom? Beleza Qual é o muito bom? Nossa Nossa Como que tá a vida aí? Nossa Você é muito ruim, meu Omnitrix Você vai com isso mesmo? Mano, ou eu vou com ele Ou eu vou com bala de canhão que não vira bola Ou eu vou com chama que não tem poder Ou eu vou, sei lá, tipo com aquático, tá ligado? Pô, vai ser bem escudo, cara Vai justo Mano, o aquático tem resistência a dois Nossa, agora azedo a mandioca, hein Valendo? Valendo, cara Tá azedo a mandioca, hein Calma, calma Ai, não dá pra ganhar, mano Não dá pra ganhar, não dá pra ganhar Não dá pra ganhar, não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar, não dá pra ganhar Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ah, cara, não dá pra ganhar, mano Você é muito ladrão, velho Quanto de mil você tá? Cara, eu tô com vida cheia ainda Ah Como você tava com vida cheia? Eu tô brincando, eu tô bem Eu fiquei com uma hotbar Nossa Eu afoguei Eu tava com uma hotbar certinho, cara Eu fiquei com uma hotbar Nossa, eu afoguei, mano Mano Essa eu tava tão convicto que eu ia ganhar, Gabi Esse cara afogou bem no final, mano Nossa, cara, isso nunca muda, né, Carice? 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 Que tas ha vapor com um dinado, né, Carice? Nossa, cara, isso nem compệna,上 ar faceu com sua cultura